Oi pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos fazer aqui uma questão de concurso público, uma questão bem recente, 2020, questão da cultura de Linhares, Espírito Santo, questão muito boa aí, de regra de três composta. Se você quer aprender matemática para o Enem, para concurso, para a escola e para a vida, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe seu joinha e ative o sininho para que o YouTube possa avisar vocês aí, a gente posta os vídeos novos, beleza? O grupo de três professores, então o grupo de três professores, corrige 18 provas em uma hora. No próximo semestre, entrará um novo professor desse grupo, considerando que o mesmo ritmo de correção será mantido, com esse novo integrante, o tempo que o grupo levará para corrigir 48 provas será D. Questão clássica de regra de três. professores, para montar aqui de forma bem didática, beleza? Então aqui, posso contar aqui, é professores, né? Professores, posso contar as provas e posso contar, né? O tempo, né? O tempo, no caso aí, em hora. E só para encher aqui de acordo com o texto, ó. Três professores, aqui embaixo, corrente de 18 provas, fica aqui, uma hora, o tempo, beleza? Seguindo aí, no próximo semestre, entrará um novo professor, aqui que o aluno erra, né? Já tem três, vai entrar um novo, né? Então é mais um, vai ficar com quatro, beleza? Já tinha três no grupo, mas vai entrar um novo, vai ficar com quatro, beleza? Beleza, beleza? Considerando que é o mesmo ritmo, igual a santina mantido, o tempo que levará, não sabe quanto é, chama de X. Para corrigir 48 provas, põe aqui embaixo as 48 provas, beleza? E agora, pessoal, agora vai ver as setas, né? As setas. A primeira setinha, eu aponto para o X. O X aqui embaixo, eu aponto para baixo, para efeito de comparação, né? Se é inversa ou se é direta, beleza? Vamos comparar de dois em dois, prova com tempo. Para corrigir 18 provas, eu levo uma hora de tempo. Agora aumentou, são mais provas, são 48 provas, eu vou levar mais tempo. Concorda comigo? Concordo, concordo. Se tem mais provas para corrigir, vai ter mais tempo, né? Para eu poder terminar, beleza? Como aumentou as provas, aumenta também o tempo, são grandeza diretamente. Proporcionar isso. Está para baixo, vai para baixo, mesmo lugar. Como os dois vão aumentar, a setinha para o mesmo lugar. para baixo, para baixo, beleza? Agora eu vou esconder essa daqui, ó. Não é para essa aqui, não, beleza? Vai ficar tempo, dá para ver direitinho aí um pouquinho, tá, né? Tempo e professor. Três professores irão corrigir a prova em uma hora de tempo. Aumentando para quatro professores, eu não vou corrigir a prova em menos tempo? Com certeza. Se tem mais gente corrigindo, o tempo para corrigir será menor. Então, como aqui aumentou, de três para quatro aumentou, e aqui vai diminuir a setinha inversa. Está para baixo, essa vai para cima, beleza? E agora, professor? Agora eu deixo tudo para baixo ou tudo para cima. Já tem dois para baixo, então eu vou deixar tudo para baixo. Parece que é para baixo, eu tenho que inverter, ó. O quatro vai para cima e o três vem para baixo. Aqui, ó, eu investi, ó. Está para cima, eu investi aqui a posição. O quatro vai para cima. Aqui permanece, dezoito, já está para baixo. Quarenta e oito, um, x. Para resolver, ó, de forma mais prática, mais fácil, eu passo uma cruz em cima do x e estico ela, ó. Estico a perninha da cruz, ó. Aí eu faço o seguinte, faço o seguinte, acompanho aqui. Pego o x igual, onde passou o risco vai ficar em cima, multiplicando. Um, vezes, quarenta e oito, vezes, o três. E vou dividir pelos valores que não passou o risco, que é o quatro e o dezoito, multiplicando. Quatro e o dezoito. Só dá para simplificar, dá a ideia, ó. Quarenta e oito por quatro vai ficar doze. Daria para fazer mais, mas está fácil de alto. Vamos ver doze, 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 vezes, três, trinta e seis. Seu dois e o dezoito. Trinta e seis por dezoito, cabeça, dá dois. Como é o tempo em horas, duas horas. Acabou, quanta pessoa? Acabou. Só isso, letra. D, de, irei passar no Enem, ou em concurso público. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou passar. Em nome de Jesus, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.